Um homem foi preso hoje em Sorocaba por suspeita de praticar maus tratos contra animais. Vários cães da raça Pitbull foram resgatados com ferimentos e indícios de que recebiam até choque elétrico. Ao todo foram encontrados na casa 10 cães da raça Pitbull, entre eles 5 filhotes. A suspeita é de que os animais eram forçados a reproduzir para que os filhotes fossem vendidos. A polícia foi até o local na Vila Fiore, em Sorocaba, depois que a Associação Protetora de Animais da cidade recebeu uma denúncia anônima de maus tratos. Nas imagens, é possível ver o estado dos animais, que estão magros e parecem maltratados. Segundo um dos veterinários da associação, a fêmea, que teria dado cria há pouco tempo, estava ainda mais debilitada. E um dos machos apresentava tantas feridas que vai precisar de tratamento específico para se recuperar. De acordo com a denúncia, os donos ainda davam choques elétricos nos cachorros. A casa, que abrigava também 20 gatos, foi considerada insalubre por causa da sujeira. O homem de 55 anos, que se apresentou como responsável pelos animais, foi detido em flagrante e levado à delegacia. O caso foi registrado aqui no 2º Distrito de Polícia de Sorocaba. De acordo com o delegado responsável pelo caso, se o homem for condenado, ele pode pegar até 5 anos de prisão por maus tratos. Além de ter que pagar multa e perder a guarda dos animais. Ainda de acordo com a Polícia Civil, há um prazo de 30 dias para o inquérito ficar pronto. Durante o depoimento, o homem negou as acusações. De acordo com a Polícia Civil, uma audiência de custódia estava agendada para esta quarta-feira. Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal de Sorocaba afirmou que já está tomando todas as providências para que os clãs vítimas de maus tratos recebam todos os cuidados necessários. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao suspeito. O TJ entendeu que o homem pode ser solto desde que mantenha o endereço atualizado e compareça a convocações durante o processo sob pena de revogação dessa medida. Decisão aí da Justiça, claro, a gente respeita, o juiz está aplicando ali o entendimento da legislação vigente. Agora, que é triste e revoltante ver a situação de maus tratos as quais são submetidas esses animais, isso dá.